Esse é o Complexo Social do bairro Tocantins. Ele já está funcionando desde o ano passado com a Casa da Família, Naica e Centro Profissionalizante. Mas o que é bom tem que multiplicar. Por isso, a Prefeitura de Uberlândia está entregando o Complexo Social do Maravilha. Um lugar onde nossas crianças e jovens terão acesso a uma série de atividades educacionais e esportivas, inclusive com pista de skate. Aqui, nossa juventude terá cursos profissionalizantes e nossos idosos vão exercitar e se divertir. Complexo Social do bairro Maravilha. Ela não é uma maravilha. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.